É visível quando você entra na cidade, principalmente próximo aos campos. Se você vê Angicos, que foi o primeiro, a cidade de Angicos hoje cresce naquela direção do campo. Você hoje vê até empreendimentos, loteamentos. Dizem assim que crescem bonito, né? Exatamente, com obras bonitas, porque a oferta está presente. Eu tenho dialogado quando a gente chega fora, quando visita os campos, com as pessoas da cidade. Eu tenho um exemplo de Caraúbas, que após uma colação de grau que eu fiz lá, nós fomos para um restaurante, era uma quinta-feira à noite, mas era uma churrascaria que ele podia preparar rápido. Ele não esperava aquela quantidade de pessoas, mas jantaram na churrascaria mais de 60 pessoas. E ele disse que tinha observado a importância da oferta na cidade, porque a colação de grau acontece num período de recesso. A universidade tinha entrado em recesso, fazia 15 dias, e ele praticamente estava para a churrascaria fechada. Então ele disse, vendo isso, a partir de agora eu vou dar desconto a quem for da oferta. Então ele percebe, eu estive naquele que tem olho d'água do milho, e ele me disse que hoje 20% dos associados são servidores da oferta, seja docente, seja servidor técnico administrativo. Então, para vocês terem uma ideia, principalmente dessas duas cidades, eu fiz um questionamento, numa colação de grau, quantos professores do ensino médio tinha na cidade de Angicos, são 27, e nós vamos ter 92 professores de ensino superior na oferta em Angicos. Em Caraúba, são uns 103 docentes, isso só de docentes. Então, a economia local, ela cresce, não tem dúvida, além da parte social.